Música Estamos começando mais um Café com Selinho E hoje o Café com Selinho e o nosso estúdio aqui está iluminado Com esta beleza, esta energia, esta alegria de Adriana Collin Nossa Marcelo, que prazer enorme estar aqui Eu já fico emocionada porque, meu Deus do céu Quanta honra estar aqui hoje falando com você Falando dessa mulher maravilhosa, minha grande inspiração A maior musa, a maior dama do entretenimento da TV brasileira E com seu filho E é um prazer ter você aqui Eu fico emocionada Que bom, e ela está aqui Olha, ela com certeza Abençoando e radiando alegria, né Adri? Está aqui, está aí Está como um anjo iluminando a todos Eu digo que a Hebe é uma fada madrinha Ela é, de onde ela estiver, no céu com certeza Não sei se mais fada ou se mais madrinha Porque todos os artistas passaram pela mão dela Ela só ajudou, ela só fez o bem Ela é uma pessoa maravilhosa Que com certeza é a madrinha de todos nós Dizem que não existe unanimidade, mas Hebe é unanimidade É unanimidade, né? Verdade É impressionante Todo mundo só fala maravilhas de Hebe Camargo E dez anos depois, ela continua tão viva E nas redes sociais, os vídeos que vem Ela com a Lolita, com a Nair, com o Mazaropi, com a Dersi É amor eterno, é amor eterno Hebe é imortal É verdade Sem dúvida nenhuma, eu não sei Acho que não vai existir um nome maior Mais cheio de luz, né? Que falava com tanta propriedade Nos lares brasileiros, nas casas Ela era a grande mãezona do Brasil Deus do céu, Deus do céu Quanta ajuda, quanta gratidão que eu tenho Que bom E assim, o nosso espelho, né? É, Hebe era É, né? Não era Sempre foi Desde quando eu comecei Mas pra todos nós, a grande inspiração Quando foi sua primeira visita ao sofá da Hebe? Meu Deus Ai, teve tantos momentos na minha carreira, assim E eu fico muito emocionada Você me perdoe, aqui você vai me ajudar Teve a época do concurso de Miss, que era no SBT Você foi Miss São Paulo, né? Foi Miss São Paulo Estado, né? Miss Estado de São Paulo Isso, Miss São Paulo E segundo, e fui vice Miss Brasil Depois, eu apresentei o Fantasia É No SBT E também, eu fiz parte do grupo chamado Banana Split Banana Split Que é a Eliana A Eliana também era do Manoel Sim, sim Éramos em quatro Eram quatro Miss, a Rosane, Mel, Andréia e eu Quatro Miss A Andréia engravidou, a Rosane caiu de ultraleve Tinha na época, tinha na época, na Promoarte Mas elas estão bem? Está ótima hoje, graças a Deus, fazendo uma curadora internacional Porque o Herbert Viana foi um problema de ultraleve também, né? Então, a gente fez muito show com ele também E estranha coincidência que os dois foram de ultraleve Só que ele ficou realmente com sequela Rosane, graças a Deus, não E nessa época, nesse ínterim A Eliana Era namorada do Marcos Quintela Que era do dominó O Marquinhos queridíssimo Que era, né? O Afonso também O Marcelo Éramos todos da Promoarte E aí a Eliana fez o teste também Olha só, já era da patotinha Entrou no Banana Split E depois, durante Nós fizemos Qual é a música com o Silvio Santos E aí o Silvio convidou a Eliana Para apresentar O infantil E mais tarde, né? A mim No Fantasia Mais de 12 mil mulheres Então, eu acredito A Eliana era dos dedinhos Dos dedinhos Polegaris, polegaris Todo mundo se lembra Tenho certeza que sim Se não dá uma procuradinha aí no YouTube Que todo mundo sabe Mas Eliana, maravilhosa também E nos desfiles, Marcelo Eu desfilei muito Eu desci muito aquela rampa Aquela passarela de Hebe Aqueles saltos Do Fernando Pires Enfim Enormes Nossa, parece que assim Eu fecho o olho Estou vendo ela descendo Volta tudo Eu brinquei A maneira como ela sentava A maneira como falava Meu Deus do céu E ela pegava no pé Das mulheres Claro Uma vez ela ligou para Galisteu Adriane, você não pode sentar assim Ela conta isso Adriane A Hebe deu uma bronca Aí eu sentava Fala Um dia eu fui com a minha sobrinha Acho que ela estava no Bela Sintra Eu cheguei Eu estava com uma sainha E com meia Ela falou Mas por que com pernas tão lindas? Não tem que usar meia Gente Silvio Santos e Hebe Quando falavam O que a gente A gente só obedecia Porque quem tem juízo Era uma mulher espontânea Tão real Tão real E que ser humano Gente Que ser humano Só quem conviveu Ela era linda de viver Fora dos palcos A gente encontrava E ela falava Com uma doçura Verdade Ela não tinha essa empáfia E ela era autêntica Quando ela não gostava Meu Deus Então Mas será que tinha alguém? Pouquíssimas Você sabe mais Mas assim Ela até nessa maneira De falar Até nessa maneira Quando ela Punha literalmente A boca Não era no microfone Não era no trombone Porque ela dizia mesmo A gente se sente um pouco órfão hoje Não tem ninguém Que tenha coragem Da Hebe Que tenha Essa coisa de se preocupar Empatia Sabe essas palavrinhas Gente Que a gente fala tanto hoje Hebe Sempre falou Sempre foi inclusiva Sempre foi Muito preocupada Com as causas sociais Políticas Né Marcelo E sempre muito autêntica Você fala Não é possível Que essa estrela De primeira grandeza Pode ser tão simples E um exemplo De conduta Verdade Verdade Que coisa E assim Ela era muito Dos seus colegas De trabalho Correta Ela falou Você nunca teve Defensora Ah quanto fulano Ganha Que ganha mais Não E é uma coisa Hoje tão difícil Você ver A pessoa torcer Né E também Gente Ela poderia ter Do que Se ela era maior Também Né Não tinha como E ela defendia Por ocasião Da minha saída Do programa Eu fiquei sabendo Só entre nós Ninguém vai ficar sabendo Hoje com exclusividade Eu soube Que teve uma pizza Lá na casa Do Faustão E ela perguntando Indagando Mas O que aconteceu? E a Adriana? Que do jeito dela Não, não, não gostei Não, não quero Todo mundo aqui ouvindo Assim Ela falava Ela falava Fazíamos Agulhas de ouro Moda italiana No Brasil Porque hoje é alta moda Mas na nossa época Tinha alta costura Os desfiles Glamurosos No SBT Todo mundo sonhava Em sentar naquele sofá Em descer Aquela passarela Vão posar Para playboy Podem Elas podem Nossa Quanta gostosura Tem gente nova No pedaço Tudo bom, né? Tudo bem? Quantas são? Dois, quatro Cinco Beijar cinco mulheres Não tem gente nova? Oi Não tem nenhuma nova? Não, não Essa nova formação Nós estamos há seis meses De vulgar Seis meses E vamos cantar Então só se vive uma vez A vida da gente Era transformada Era modificada Depois da aparição No programa de Hebe E ela sempre Muito generosa Meu Deus Quando ela anunciava Gente, mas será que eu sou Acho que ela está anunciando Lady Gaga Não é possível Porque Ou uma grande Madonna Eu sei lá Porque Madonna também tem história E porque assim A maneira com que ela falava E era real Porque ela curtia O Banana Split Foi Marcou época Quantos anos durou O Banana Split? Olha, a primeira formação Nossa Uns dois anos Uns dois anos Porque aí Deu uma desmembrada Foi mudando muito Foi, foi Como a Rosane Ficou muito tempo fora A Eliana entrou Já foi convidada Pelo Silvio Para fazer infantil A André engravidou A Rosane voltando E aí Mudou um pouquinho Também a direção Lá da Promoarte O que era a Promoarte? A Promoarte Era um escritório O O O Realmente de todos Que eu trabalhei De todos os grandes apresentadores O Gugu Era Ele fazia a caravana do Gugu Então ele levava Todos os artistas Na época Mas ele era sócio da Promoarte? Dono Ah, ele era o dono Era o dono do escritório Então Olha, tinha Gente Deixa eu ver Vanessa Era Vanessa Era uma dupla Na época Muito famosa Rick e Renner Olha Essa dupla começou Também com eles Leandro e Leonardo Leandro e Leonardo também? Também Sério? É Muitas duplas importantes Eu lembro quando o Leandro e o Leonardo começaram Betty Guzzo Betty Guzzo Foi mais ou menos em 90 E eu e minha mãe Tínhamos ido para o Spa Sete Voltas Você chegou a conhecer o Sete Voltas? Claro Tinha a Miriam A Miriam A Miriam A Miriam A Lucimara Casou nesse Spa No Spa, né? É, diretora lá de Domingão E é, altos eventos Aniversário da Ana Maria Braga Foi lá Isso, isso E era maravilhoso Era um grande encontro, né? Meu Deus, quanto a Hebe falava da Ana Maria É Por ocasião da doença A Hebe não tinha emissora Não tinha Ela era o concurso Ela podia tudo É No começo Sabe, gente Começando ali Não que eu seja famosa hoje Mas um pouco mais conhecida Talvez agora meio fora da TV Não tanto Mas assim Ela falava Adriana Collin Aí um dia Alguém falou para ela Hebe é Collin Collin Adriana Por que você nunca me corrigiu? Eu falei Porque ninguém fala um Collin como você Eu comecei em São Carlos Tão glamouroso, né? O Faustão falava de São Carlos para o mundo Eu chegava em São Carlos, gente Os maquiadores Adriana Collin Eu me sentia encantadíssima Porque era da voz e da boca de Hebe Você é nascida em São Carlos? Eu sou de Boa Esperança do Sul Eu nasci em Araraquara Que é bem pertinho em São Carlos E no hospital São Paulo Fui registrada em Boa Esperança do Sul Que todo mundo acha que é Rio Grande do Sul Aliás, no Miss Brasil Todo mundo Ai, Adriana É gaúcha? Não Miss São Paulo Por que cidade? Por Miss São Paulo Por que cidade? Por São Carlos Porque eu fui com 4 anos para São Carlos Então, aí eu já recebi o título de cidadão na horária Aí o Faustão brincava Você tem que falar das outras cidades Eu falo de São Carlos São Carlos, eu falei não Mas eu já sou de São Carlos E essa Boa Esperança do Sul é em São Paulo também? Também Mais interiorzinho, assim Araraquara é meia hora Depois tem Boa Esperança Trabiju Trabiju Cidade da minha avó Tem mil pessoas dentro Mil pessoas na cidade Você conhece? Você conhece? Eu não acredito Em Boa Esperança do Sul? Não, você está brincando Sério? Olha só Gente do céu Gente do céu A gente está famoso, então, viu? Porque teve um Globo Repórter falando que era a única cidade Uma cidadezinha Que cabia no número de lista telefone Gente, secretária eletrônica Vocês não vão saber o que é isso, mas tudo bem Saber Que cabia no espaço Os mil habitantes Eram menos de mil habitantes Meu primo foi prefeito de lá, viu? Estamos importantes Olha só Porque eu moro em Santa Fé do Sul É E também muita gente acha que é no Sul Aí liga Nossa, está muito frio aí Claro, desse jeito todo mundo fala Pensa que a gente é de lá Mas eu não nasci em Santa Fé Eu nasci aqui em São Paulo Em São Paulo mesmo E aí depois Eu fui morar em São José dos Campos Minha mãe é de Taubaté Sim, claro E aliás Eu pensei Temos que visitar Taubaté em breve Né? Uns projetos pra lá E aí agora Depois Em 2013 Mudei pra Santa Fé do Sul Olha Onde eu sou, entre aspas Embaixador de Santa Fé do Sul Mas a gente vira mesmo Porque é tão bacana, né? Quando a gente fala o nome Não é? E você, com toda a tua história, né? Marcelo Toda a tua carreira Tem que ser Tem que ser cidadão É cidadão do mundo Do mundo Nem só do Brasil Nem só de Santa Fé Agora em São Carlos Só tem gente bonita, né? Todo mundo que eu conheço de São Carlos São Carlos São Carlos, eu não sei Falam das pernas Que tem muita É muito íngreme É E aí tem as subidas As descidas Fala que as ladeiras de lá Fazem as nossas pernas Quem contava essa história Pra mim Minha tia Mariângela Que é viva Atuante Linda E era de Rio Claro E falavam que Rio Claro É uma cidade plana Sim Então que as pernas Não sei o que E São Carlos Era índice Era índice Exatamente Das pernas mais grossas Isso, isso Aí a gente ficava com a perna Bem torneada Porque subia e descia Ah, mas mal reimagia de lá Ronald Golins Golins, nossa Ele adorava Jair Rodrigues Ele também Isso Também Eva Vilma Parintesco De São Carlos Tem mais gente Isabel Goulart Essa grande modelo São Carlos Também Deixa eu ver Acho que tem mais O Nenê O Nenê Que é da Jogador de basquete Né Famosa E mundialmente Você costuma ir lá? Se tem parênteses Muito, muito Minha família toda é de lá É Toda E eu tenho a Letícia E eu tenho a Letícia Das paisagens das paisagens Mais lindas Veja o gordo Veja o gordo Ou viva o gordo Na Globo Viva o gordo E foi como Veja o gordo Para o SBT Isso mesmo E aí como eu fui Miss A gente já tinha um contrato Os primeiros lugares Então o Sussi Rego Muita gente bacana Norton Nascimento As meninas também Que eram do Banana Porque no intervalo da gravação Do Jô É que aconteceu a ideia Do Banana Split Foi O Jô queria fazer um grupo As meninas que ele achava A gente era elenco de apoio Que fazia com Cláudia Raia Com um monte de gente famosa Magda Kotroff na época Luisa Bruninho Eu fui elenco de apoio No Amor e Revolução Foi Olha que bom É bom É muito legal E Ah E Fabinho também Fabinho Mas ele era Protagonista Ele que me levou Para a novela Nossa gente Graças a ele que eu fiz Ah querido Fabinho é uma pessoa maravilhosa Nossa Fez a novela maravilhosa Você viu a última peça Que ele estava encartado Casamento feliz Ah gente Regiane e Fabinho A equipe toda foi Estão de parabéns Junto com o Juno Com o Renato Muito bom Grande elenco É hilário É Esses tempos de pandemia A gente tem que rir né Não é Ou ficar do lado Deste menino Que herdou Esse sorriso maravilhoso Da mamãe Porque teu sorriso É a coisa mais maravilhosa Tua gargalhada Tua risada Espontânea A gente está precisando Disso na vida Não é Marcelo Não é É verdade Pelo amor de Deus A alegria Essa semana Eu fui comprar um travesseiro Lá com o Júlio Né Nosso diretor aqui Júlio Júlio é o máximo Um beijo Obrigada Júlio E nós estávamos conversando E rindo E nós já entramos Gargalhando na loja E a vendedora Falou que delícia Essa risada de vocês Não é bom A alegria É muito bem vinda Aos olhos de Deus A alegria A alegria é algo assim Ele nos quer felizes Por isso que você conserva Esse sorriso lindo Não é E diante Dessa Saudade Mas não dá Olha pra ela Você fala Aqui comigo Gente Minha mãe era uma pessoa Assim Que a última coisa Que ela queria Era me ver infeliz Triste E eu não sei Você sabe muito bem Então Quando perdi uma mãe A dor de perder uma mãe É imensurável E é uma coisa Que a gente Não vai superar nunca Entendeu Mas você aprende A conviver com aquilo E ainda Ser feliz Então assim Essa felicidade Porque eu sei Que o que ela quer É me ver feliz O legado que ela deixou Foi de alegria Uma mulher do entretenimento Uma mulher que ria O Fausto dizia pra gente Eu nunca fui num velório Com a Hebe Mas isso que era Era proibitivo Elas eram proibidas De entrar Ela e Nair Ela e Nair Gente Porque o velório Virava uma alegria Virava um negócio Maravilhoso Ela com Golias Meu Deus do céu Quem conseguia Aqueles robes de Julieta Que elas fizeram Nossa Os do céu Rapunzel Cabelo Tô indo ela de azul Com aquele cabelão Mas deixa eu te contar Uma história muito engraçada Eu já contei Talvez você saiba Talvez não O Flávio Que era o fã número um Da minha mãe E ele tava sempre Na primeira fileira Ai Tô vendo Tô vendo ele com a bolsinha Chegando Aí uma vez Quiseram proibir De estar as mesmas pessoas Na primeira fileira Ah tá E ele ficou revoltado Sabe o que ele fez? Ele levou a cadeirinha dele Ele armava a cadeirinha Assim Tchum E sentava na cadeirinha Na outra parede Estão imagens Que ele colecionou Ao longo de milhares De programas Uma pequena memória Da televisão brasileira Aí quando morreu A mãe dele Minha mãe falou Puxa Não posso deixar De dar um beijo No Flávio Meu Deus E aí ela foi ao velório Você tá brincando Que a sua mãe Apareceu no velório Sabe o que ele falou Quando ela entrou No velório da mãe dele Quando ele viu Ela se emocionou Ela falou Hebe Hoje é o dia mais feliz Da minha vida Deus do céu Olha Olha Eu acredito nisso Eu acredito Porque acho que eu ia morrer Eu ia literalmente morrer Nossa Linda de viver A Hebe chegando ali Você já imaginou? Deus do céu E a mãe dele Deve ter levantado A minha dali Mas olha Eu acredito Porque ela Ela tinha Essa magia Da gente olhar E eu não sei Ela olhava Nos olhos Assim Ela Não sei gente Uma entidade Uma deusa Não é? Eu Eu tava falando aqui Nos bastidores Eu fui ao Memorial do Portinari Eu falei Nós temos que ter Um memorial Da Hebe As futuras gerações Que hoje Não sei se a televisão A televisão existe ainda Marcelo? Um pouco? Um pouco Mais ou menos Um pouco Eu acho que depois De Hebe Ficou bem Não sei Porque as minhas Segundas-feiras Os meus dias Eram mais felizes Por conta de vê-la E de assistir Porque era Uma coisa tão bonita Cada dia Ela Só ela Se não tivesse nenhum convidado Já era maravilhoso Mas trazia As maiores e melhores pessoas Mas agora Você pode matar Saudades Todas segundas-feiras 23 e 30 No canal 28 da Sky 9 da NET São Paulo Claro 8 da Vivo São Paulo O café com selinho Claro É uma maneira Da gente Porque segunda-feira É dia de selinho Não é verdade Acabou Pronto Pronto De revisitar Mas a televisão Só se você Que tal Então migrarmos Você tem que migrar Você tem que ir pra televisão Não, mas é na televisão Já é na TV? É na televisão Canal 9 da NET São Paulo 8 do Vivo São Paulo E 28 do Vivo São Paulo Mas eu vou fazer toda a divulgação TV com o Brasil Porque tudo que é bom Com o Brasil é melhor Eita Claro que sim Mas, nossa A gente tem que divulgar Cada vez mais Porque não tem Não tem isso Não, e temos uma novidade Né, Júlia Me fala Estamos agora no SBT Interior Meu Deus do céu Às sextas-feiras 14 e 15 E no Tela 2 Que é o streaming do SBT Interior Agora começa a campanha Para a SP1 Sabe, São Paulo O Brasil, por favor Quero tudo Quero tudo Precisamos Precisamos Voltar esse sorriso Toda essa energia Tanta história, né, Marcelo? Nossa, eu assisto Eu assisto O canal Eu peguei no YouTube Um dia que estava com a Lídia Com todas as fãs E todo mundo falando A história de Hebe Que é muito rica, né? Não é, é muito importante A Lídia Saeg, né Da Casa Leão E o Evaldo Que você conheceu aqui agora Sim, sim Que estão cuidando do legado Vai vir muita coisa boa Muita coisa bacana Ela falou assim Adriana Colim vai estar lá Prepara o bolo Champanhe Meu Deus Já tudo Eu molhei assim Mas não é possível, gente Primeiro que eu já me emocionei De ver todas as fotos Que estavam lá, né No estúdio da Hebe Que a gente via toda semana Gente Eu falei, não Mas então Eu acho que pregaram uma peça Eu acho que é mentira Eu acho que ela está por aí E a qualquer momento Eu sinto isso Quando eu vejo ela Que passam Programas antigos Eu fico imaginando Como você se sente mesmo Parece que ela vai chegar em casa Contando, sabe assim Como é que foi Parece que ela está viva realmente Você sabe No começo Logo o que aconteceu Eu não conseguia ver Adriana Eu não conseguia Porque era uma dor assim Tremenda, né Aí aos pouquinhos Eu fui assimilando A gente sentiu, né A mídia toda sentiu O que você deu Ela falou, não Preciso, acho que Dar um respiro Até Jesus se retirou Para rezar no deserto Né, Marcelo Eu acho que foi Gente Agora não Agora eu já consigo Ver com Graças a Deus Porque nós precisamos disso Nós precisamos dela A gente precisa de você Oh, meu amor E cada vez mais Fazendo tudo Porque a gente precisa De talentos A gente precisa de pessoas Que saibam Que possam fazer Aquilo que elas saibam fazer Com certeza Você sabe fazer Obrigado E é tão bacana A gente saber Relembrar toda essa história É história que não acaba mais É muita coisa É, e agora aqui do lado A Lídia está montando um espaço Que vai ficar guardado o acervo Quero falar da Luxe Cidade Jardim É Do lado de lá Ela ia no E ela ia no No colonial No colonial Depois aqui Tinha o Danton Isso Danton Também E a Lídia está fazendo A Luxe Color Cedeu todas as tintas Parcerias Porque Ela era colorida Então a Luxe Color Tem que estar presente mesmo É muita cor Com certeza Eu amo cor Eu digo Sério? Eu também Amo cor Amo cor Amo cor Eu digo assim Que é alegria É luz A gente se comunica Com essa energia É verdade Coisa boa Coisa boa Temos muitas novidades Aí você vai estar presente Maravilha Hoje Qual o seu projeto de vida hoje? Então A televisão Eu estava falando Do canal do Youtube Porque O Silvio falava isso Ele dizia assim Eu só comprei o SBT Porque não me deram Emprego em nenhuma emissora Eu falei Eu comprei meu canal também Youtube Só que a gente não paga nada Então Só abre o canal Então agora a gente pode ter Né Adriana Porque naquela época Comprar a emissora Só o Silvio Só o Silvio Santos mesmo Com todo o seu talento E realmente Enfim Então eu continuo apresentando Fazendo como mestre de cerimônias Os grandes eventos As grandes marcas Eu acho que todo esse tempo No Domingão Graças à credibilidade Do Fausto Silva Tem que agradecer a todos Uns 10 anos Depois mais uns 5 ou 6 Fazendo os aviões do Faustão Fazendo o Reveão da Paulista Apresentando Fiz com o Bruno Galhaço Fiz com Murilo Rosa Com vários deles Foi muito Só gente boa O Taviano fez também Gosta A Flávia Alessandra Quero mandar um beijo Ela me ligou Pedindo pra usar o vestido Lá na festa No Copacabana Palace Foi maravilhosa Estamos tentando Trazê-la aqui Acho que o Taviano Já tá garantido Flávia, você não é boba nem nada Com essa lindeza toda Usando o vestido da Hebe Pra poucas, viu? Poucas e boas Quem tem estrela tem Não é? Porque Nossa, eles são maravilhosos Um casal incrível, né? E aí fiquei todo esse tempo E agora tô um tempo grande assim Fora da TV Mas, enfim Com palestras Com... Agora O influencer, né? Tomou uma proporção Diferente Antes era tudo por televisão Agora a gente pega uma campanha A gente pega um trabalho É tudo por internet Que coisa, né? Então com o celular A gente consegue fazer tanta coisa Gravar um programa Gravar um programa aqui E de forma instantânea E eu acho bom isso Eu acho que a rede Que essa conexão digital Ele promove tudo isso Os nossos eventos híbridos Durante a pandemia Que eram complicados A gente fazia remotamente Agora a gente já tá começando De uma maneira híbrida Até presencial Presencial, maravilhoso Mas acho que vai virar Sempre uma opção Sim Essa coisa da gente Poder estar aqui Se conectando Através Dessa tela E o seu canal Qual que é o nome? Olha, é Adriana Colim Oficial E no Instagram É arroba Dricolin É Dri Porque também é muito mais Tranquilo, né? As redes Precisa ser aquela coisa Mais curta Mais ágil, né? A linguagem também é mais rápida Né, Marcelo? Isso aí E faço um terço todo dia Porque também somos devotos De Nossa Senhora Então faço todo dia Às 17h55 Chamada Maria Valeime Bem bacana E é isso Agora Fica aqui um registro De que nós temos que fazer Um novo filme Ou um primeiro filme Né? Eu acho que um primeiro filme De Hebe Camargo Com a história real De Hebe Verdade E sim Com as palestras Que eu estou correndo No Brasil aí Fazendo as palestras Com certeza Para contar a verdadeira História de Hebe Camargo Ela não precisaria Nem ser contada Porque a própria A honestidade Eu vou usar até uma palavra Uma frase bíblica A honestidade de Hebe Sempre Deus testemunha A seu respeito É verdade Estou da maneira Ímpar Correta Perfeita Do maior ser humano Que eu conheci Na minha vida E você vai ganhar agora O selinho da Hebe Do nosso programa Meu Deus do céu Que coisa linda Ai, muito obrigada Marcelo Que momento Eu que agradeço Que momento importante Na minha vida Que bom, que bom Eu quero ser Eu quero te ajudar A ser replicadora Desta mulher fantástica Muito obrigado Conto com você E desse legado lindo Que cabe a você É verdade Para propagar E replicar Para todas as gerações Amém Conto com você Obrigada, meu amor Obrigado, meu amor Valeu Esse encanto Essa alegria Essa beleza De Adriana Colim Terminamos hoje Mas semana que vem Estaremos juntinhos Aqui novamente Com mais um Café com o Selinho Eba Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto